Mas se tiveres tempo só, se não tiveres tempo, se tiveres tempo, sempre que houver aquela possibilidade, tens de ver aí na tua agenda bastante preenchida. Ele é tão preenchido que ele está neste momento a falar sozinho, portanto, ele é muito ocupado, mas quando tiveres tempo, quando tiveres tempo...